Fala galera, aqui falando, bem que estrando mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark, ganha dois senhor do rapaziada, é o seguinte, meus amigos, no vídeo passado a gente upou o grifo e fez outras coisas Não colocou ovo ainda, a galera falou de colocar cogumelo nesse miserável E eu vou colocar cogumelo nesse miserável porque não quer produzir mais, agora ele é vagabundo Não quer saber mais de produzir ovo, galera, pra gente Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, Harry Flower Vou pegar duas mil, acho que duas mil rende Ok, e galera, hoje a gente vai fazer uma saga, talvez vocês não vão gostar, na verdade os IJARC estão bastante, tem bem poucas views atualmente, né Acho que a galera meio que já tá enjoada dessa série aqui, sei lá, é a única explicação E a gente vai caçar Guardians, galera, hoje a gente vai fazer uma saga contra os Guardias A galera falou pra gente caçar do Guardian Falou que esse é o cara que precisa ser eliminado pra possivelmente spawnar um Rex E desse Rex nós conseguimos farmar as Essências Então vai ser o que a gente vai fazer, só que eu preciso de uma série pra esse dragão aqui, né 25 de armadura faz diferença, galera Caraca, nenhum dos dois tem Mas tem Essência of Void, aí eu... É de graça, eu tô aceitando Tomou Dragão Faz na Zeus Terminal Zeus, Zeus, Zeus Faz a minha ideia qual que é a Zeus A Zeus acho que é a azul Não Essa, não Essa, não Essa, essa Essa, essa Cadê a Zeus, meu Deus Caraca, logo a última Dragão Tá aí Rapaziada Desde já Deixa aquele seu likezada Bolado Se você não for inscrito Se inscreva Bora compartilhar A chama geral Pra dar aquela força pra gente aí Beleza? Uma coisa que a gente precisa fazer Também Seria poção de vida A gente precisa muito de poção de vida, galera Tipo, muito mesmo Não é nem brincadeira, não A situação tá complicada Deixa eu confirmar aqui no inventário de vocês Você não tem nada que possa salvar a gente por um momento A gente tá bem sem essência, cara É uma doideira, né? A gente tá queimando as essências tudo e tá ficando sem Tem você Cadê o Giga? Você é o Giga Você tem alguma coisa pra mim aí? Tem uma Olha, dá pra grindar duas boas aqui Duas selinhas legal Tem alguma coisa pra mim aí? Tem não Caraca, acabou Porque nada daqui vai ter mais Teria um super bicho aqui É isso Tá bom Melhor que nada Settle 170 Meu Deus 24 Que isso, cara Tá bom Duas já Já ajuda um pouquinho, tá? Pra não falar que não Não ajuda Ajuda um pouquinho Beleza Vambora, vambora Saga dos bosses hoje, hein, galera Vou matar de Dudorrex, provavelmente Dragão vai ser só pra A gente encontrar mesmo Guardião A Ederguardian Quem é esse Aderguardian? 1287 Vou descobrir 1287 Ela pra cima Peraí Calma 12 pra cima 87 pra cá Vamos ver Vamos ver A Ederguardian A galera tá falando 87 A gente já tá Vou chegar na 12 Hoje vai ser um vídeo de caça Tá, galera A gente precisa Dessa etapa Tá chegando Por aqui Vai ser a mínima ideia Do que que Supostamente É esse Ader 1196 87 89 Eu também estaria aqui Mas não tá Ele pode estar em outro bioma Mas o problema é Eu não tô com amantes aqui Com amantes Vou tentar mais um Antes da gente ir Para os outros mundos Tá Vamos tentar mais um 84 45 Mas esse aqui eu vou de TP 84 45 Nossa Pode ser esse aqui Provavelmente já vai estar nos 80 Da vida Eita Mas não Aqui não Aí ficou ruim Aqui ficou bom Ali ó Três Nossa Mas peraí Caraca Não era 600 Não Calma Peraí Não é aquele ali Não 84 44 45 É pra cá É aquilo ali Mas não é aquilo ali É aquilo ali Aí ó Já melhorou um pouco Tá maluco Dodo Rex É tu e eu Eu e tu E nós dois Nesse momento Bicho Somente isso Espero que seja o suficiente Tem enfrentado Não Usar uma porção adult Nele Vamos embora Eita Ele também tem Não sei se está começando o tapa Ou a Forada Galera Ah Está passando até que rápido Vamos Vamos Está passando Apenas média de uns 50 mil Por vai porada Está legal Está mais não Será que o level máximo a gente mata sem usar poção também? O amor de Deus, ele é lenda galera, a bafurada é melhor Eu vou finalizar no tapa agora Dropa bastante essência mesmo galera, 38 essência E dropa quase todos os itens, se é que não dropa todos pra fazer a... A elemental, cadetar hoje Passar tudo no salto também, já tá aqui mesmo Já tá aqui mesmo, já vai tudo também Vamos lá pro outro, vamos pro 600 Achei que ele fosse mais forte, mas tá de boa Eita, ele é mais forte Ele é mais forte, mas consequentemente ele vai dropar muito mais itens né galera Com certeza né Fala pra mim que o que eu falei é verdade Fala pra mim Vamos lá Temos um já Quase a metade Tá de boa de matar galera Ele tá na dificuldade não Sentindo falta de um boss mesmo aqui no mod, tá? Esse boss, nossa é bem fraquinho Nem parece que são bosses Tô jogando com a pedra 900 Tá acabando, tá acabando Dá pra gente matar pelo menos mais um também, tá galera? Se a gente achasse aquele level 100 lá ia ser facinho Caraca, esse aqui quase que eu tenho que usar as duas potes Vai morrer, eu vou estar com a metade da vida Foi Galera falou que eles quase sempre dropam Guardiã 7, mas não é o caso, né? Tá bem difícil de dropar, galera Esse 7 aí que vocês estão falando, hein? Essence of Void pelo menos tá dropando bastante Agora o 7 mesmo Só Deus na causa Ai meu Deus, vai roubar ninguém Os meus índices aqui são importantes Beleza, eu vou tentar achar o 100 Qual que é a coordenada do 100 mesmo? A Eder Guardiã 12,87 Eu não sei qual o bioma Realmente eu não peguei a manha de qual vai até qual Esse é o problema 12,87 Eu vou pra Janturray? Não vai ser Vamos tentar as guardiãs, vai Oxe Vamos tentar as guardiãs, vai 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 Manta 12, 87 Na verdade é pra lá Não vai chegar não Cara, esses bichos que estão nessas coordenadas assim Geralmente eles estão no limbo mesmo Não tem outra explicação não galera Tá vendo? Não, eu não consigo passar daqui Eu acho que não vai chegar no 87 também não Lá na frente eu vou fazer uma curva essa parede Que não vai deixar eu chegar Não vai estar aqui não galera, sabe por que eu sei que não vai estar aqui? Porque Ninguém vai matar os guardiãs aqui O povo fica mais naquele outro biome Então não tem porquê de estar aqui Guardiã Caçar um outro aqui 18,98 Acabando de ser rapidinho Esse aqui vai estar mais na beirada ainda Da rede ali A manta podia ter um Será que tem poção de speed? Será que tem? Speed Ah meu Deus Ah meu Deus A gente tá dando bobeira Calmou galera Speed Onde faz? Hermes Hermes eu também não manjo Ok Speed Divensou Eu consigo fazer bastante Não consigo por causa da soul Mas Se a gente farmar uma soulzinha A gente consegue fazer bastante Vamos ver Vamos ver Vamos ver se funciona mesmo Eita cara Aí tá dando bobeira galera Caraca Qual a velocidade desse bicho galera Mano do céu Agora sim dá pra fazer um vídeo De full speed galera Agora tem um bicho digno Agora sim cara Que isso Já tô no 18 Não consigo nem controlar o bicho direito Pra chegar no resto Calma Calma Pera aí Um pouquinho pra cá E um pouquinho pra lá Tá aqui embaixo da gente Mano Que absurdo Dá até dó de guardar na pokébola Vai Vai precisar 1.4 milhão de vida Se você leva mais baixo É bem tranquilo Tô gostando de pra onde você tá me levando ou não Ih Dodo tomou uma bala perdida Esse aqui tem um milizinho alto tá Tá arrancando quase o golpe 600 Vou tentar matar mais um galera O vídeo já ficou um pouquinho mais longo Mas é pro bem Da progressão Se esse aqui dropar um set Eu mato mais um Então A teoria da galera De dropar set Tá bem Meia boca né Tá dropando sela Dropou sela aqui Que eu nem vi da onde dropou Mas dropou Nossa Divina aqui Vai dar coisa pra caraca Mas de qualquer forma Eu vou matar outro tá Será que a manta ainda tá veloz cara Poxa Tá mó legal cara A gente necessita urgentemente Fazer mais poções daquela Não tá Caraca que decepção Poxa muito legal galera Pelo menos né É A Eder Pelo menos deu pra gente ver É uma parada diferente Vou pegar uma próxima da nossa coordenada 12 e 18 Próxima da nossa coordenada não existe né Pra ser sincero 26,6 62,72 Esse aqui tá perto da minha base Muito perto da minha base Inclusive Pra finalizar hein Inclusive já começaram a matar Já gostei Já tá ótimo Beleza Beleza Vão lá Vão lá Vão lá Último Ai Eu tô não posicionando de uma forma que eu vou conseguir acertar bastante Fica do fogo Aí tô errando bastante Agora pegou Tá pegando Tá pegando Ai 400 700 200 100 Errando bastante de novo Vou ter que virar um pouquinho pra esquerda Nossa senhora Agora eu tomei Tem uns que me faz usar a porção sozinho né Um que me faz usar uma porção Eu com vida full Esse aqui vai me fazer O próximo ataque de fogo Ele vai abaixar a vida do meu bichinho pra Pra quase nada Ó Cobrou só um pouco Mas está de boa Ele não vai dar outro desse Que tá um cedo Foi Ahn Essência of void Estamos com mais de 200 Estamos com 229 Formamos uma selinha Que possivelmente é muito brabíssima Eu vou pra base agora Só pra gente fazer um teste Rapidão Pra gente ver aqui A Eder Calma Pera aí galera A Eder Só a Gen né Na verdade A Gen que tem os Essência of Void Pra gente fazer a evolução E a gente vai precisar De Deixa eu grindar essa cela Que eu to muito curioso Pra ver o que vai dar Essa cela aqui Cara Foi de titânia Aquela que ta lá dentro dele também Cara Essa cela aqui Vai dar pra Poder 300 Fácil mano Olha isso Cara Essa é a cela mais forte Que eu já peguei Temos zero no grinde Vamos ver 318 Cara A cela mais roubada Que eu já peguei galera Acho que não dropou Foi nada Deixa eu ver Aqui rapidinho Se essa mal é de titânia Ah De copper Aí é Aí é complicado Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Ver se tem alguma coisinha aqui Tem não E aqui A gente tem que fazer O Guardian Isso Chapar 10 Pra ver se deu Olha Chapar 20 Deu pra fazer 14 Guardian É Rende pra caraca Rendeu galera Rendeu muito Talvez tem a poção de dano Também Damage Elixir Ó Tem vários elixir Aqui eu tenho Despiche Molante Vamos ver se a gente acha Algum De Aqui é o Strange Aumenta 25% do nosso dano Por 30 minutos Galera É isso que a gente tem que fazer Ó Vamos fazer isso Pra gente caçar mais bosses No próximo E é isso galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É Deixa o like Hoje eu não sei se vai ter live Rapaziada A gente fez uma livezinha de PixArk A gente vai ver Como é que vai ficar Nosso Nosso cronograma De lives Com a gente fazendo agora Boa parte das lives Aqui No Youtube Mas é isso Espero que tenham gostado Compartilha Chama seus amigos Até o próximo vídeo Rapaziada Valeu Falou E fui